Agora, os senhores têm registro, depois de meia hora de aula, o registro pode ter, né? Temos aqui um registro de um comentário que foi feito no blog da Multitv, de alguém que assina publicitar o Condiploma. Ele diz assim, Muito ruim este formato de abertura, mal feito e mal produzido. Além de ser chupação da abertura do programa sob nova direção da Rede Globo. O Gustavo não viu isso? É verdade. É verdade. Você não viu isso? Mas é o seguinte, se a Record pode cooperar a Globo, por que o TG não pode cooperar a Globo? Porque é o que é bom, né? Quanto ao conteúdo, é papo de comadres interioranas tentando chupar a Leda Nagra. Olha, eu estava acordando muito bem, mas chupar a Leda Nagra eu não quero. Eu concordo com tudo o que você disse, é que eu chupar a Leda Nagra não. Eu não conheço a Leda Nagra. Não existe direção, é o que eu estava falando. Não existe direção. Não existe mesmo. É. Não é pra ter nada. Não é pra ter nada. Nem a intenção se aproveita. O que vejo é que estavam com muita preguiça de pensar num programa bem feito e inteligente em todos os aspectos. Lastimável. Ele acertou tudo. Mesmo chupar a Leda Nagra. Eu acho que o Pá não foi junto. Que termina de Leda Nagra. Isso é perigo. Isso é mesmo da intenção, Salma, né? É. O licitário, um abraço pra você. Um abraço grande pra você. E você, cara, acertou tudo. Toda a sua reflexão. Realmente. Inclusive o nosso ombudsman, nosso crítico interno, também já tinha dito tudo isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.